Gente, foi por muito pouco que esse motorista aí não ficou gravemente ferido. Esse carro pegou fogo após subir na calçada e bater contra uma mureta no bairro Adriana Park, em Anápolis. Vamos ver. E a buzina ficou ali, né? Olha, os bombeiros foram acionados para combater o incêndio e segundo populares que passavam pelo local, no momento do acidente o veículo estava em alta velocidade, por isso o motorista teria perdido o controle da direção, subido na calçada e em seguida se chocado contra a mureta. O condutor teve apenas ferimentos leves no rosto e o passageiro felizmente não se feriu. Próximo ali é uma residência, por pouco uma trajeta maior não acontece. Vamos ter, pelo amor de Deus, mais cuidado no trânsito, principalmente nos finais de semana. Já estamos nele, né? É quando os acidentes acontecem em maior quantidade.